Não apareceu, não apareceu Ele está com o que está sendo descobertado E ele continua a despertar Mas não é só o som de luz A tyranny, a viola de trânsito Depriam do mundo que somos descobertados E nós não podemos conseguir Não, não Não, não Se você nos enviar Então, nós poderíamos construir uma playa Para os sinos A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Que isso, aí eu fui feito de bobo mesmo. Para a última jogada mesmo? Caô. Ah, peidou, né? Ah, mas valeu, pô. Pelo menos você pareceu que eu tava ali, gente. Foi pegado o tal do X1. Daorinha, daorinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.